Abre a lua da glória, a glória do Senhor, Deus Deus Deus, Deus Deus, Deus Deus e Deus, Deus Deus rei, o rei, a voz dos céus, Jesus, o meu Deus, Dê-mei, o meu Deus, Jesus, o Senhor, O meu Deus, O meu Deus, O meu Deus, Jesus, Senhor, Amém. Amém.